Amigo corretor, o Sincor São Paulo oferece diversas opções de cultura e lazer para os associados e uma das mais queridas é a colônia de férias. Em parceria com o Clube Center Hospedagem, Lazer e Entretenimento, o Sincor São Paulo oferece diversas unidades no litoral de São Paulo com diárias a partir de R$ 70. As unidades contam com quartos confortáveis, piscina, alimentação, estacionamento, entre outros serviços que garantem a sua diversão ao lado de seus familiares e amigos. Confira as condições em nosso site e aproveite mais esse benefício exclusivo para você. Sincor São Paulo, o seguro do corretor de seguros. Sincor São Paulo, o seguro do corretor de seguros.